Aleluia, aleluia, receba a força do Espírito Santo do dia 4 de maio de 2016 São Floriano, que hoje celebramos, é padroeiro dos bombeiros. Nas imagens aparece sempre fadado como os antigos generais romanos. Segura em suas mãos, calejadas uma espécie de cantar que deixa cair água sobre as habitações incendiadas. São Floriano pode ser contado entre verdadeiros colaboradores na propagação da palavra de Cristo. Esta adesão a Cristo, causou-lhe de muito sofrimento e o levou ao martírio. Diz a história que o imperador Diocliciano resolveu eliminar todos os cristãos do império. A companhia de soldados comandada por Floriano foi presa para ser assassinada. O comandante, bravamente enfrentou o imperador e professou a fé em Cristo. Foi levado à presença do carrasco e após longos interrogatórios foi submetido a um martírio mais horrendo. Foi atado um nó ao redor de seu pescoço e Floriano foi lançado no rio, do alto de uma ponte. Seu corpo foi levado pelas águas até as margens e aí foi recolhido por uma senhora que o enterrou em um lugar retirado. São Floriano é o padroeiro da Polônia. Seu corpo foi muito divulgado durante a Idade Média, principalmente entre os soldados. É invocado sobretudo contra incêndios. Colaboração Padre Evaldo César de Souza, CSSR Reflexão Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Esta frase de Cristo inspirou a vida de São Floriano, que recebeu a coroa do martírio ao derramar seu sangue pela fidelidade e a fé. Vivemos num mundo onde o individualismo sufoca a solidariedade entre os homens e cada um vive somente para si mesmo. Esta atitude não é cristã, uma vez que Jesus sempre pediu que nos amássemos uns aos outros. Que o exemplo de São Floriano nos leva a amar cada vez mais o Cristo que está vivo e presente nos irmãos mais sofridos. Oração Ó Deus, que envia ao mundo homens e mulheres para nos lembrar que o seu amor está acima de todas as coisas, dai-nos, pela intercessão de São Floriano, buscar sempre a união convosco e com todas as pessoas de boa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora que você terminou de assistir este vídeo, clique em inscrever-se. Clique na engrenagem e marque a caixinha enviar para mim todas as notificações deste canal. Você receberá notificações no seu dispositivo móvel e também no Gmail. Clique em salvar. Clique em gostei para ajudar o canal a crescer. Clique em adicionar aos seus favoritos. Compartilhe em sua rede social para mais pessoas verem este vídeo também. Clique no X. Clique em mostrar mais. Leia a descrição. E por favor deixe um comentário. Clique em maté. Clique em somewhere.